Educa Anefac Bem-vindos ao Educa Anefac, um podcast pra você que segue na busca constante por conhecimento. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e nosso papo hoje é sobre carreira e liderança. E pra manter esse papo com a gente está conosco a professora Elza Veloso, ela que é professora da FIA, do Mackenzie, e também coordena lá o PROGEP, o Programa de Estudos em Gestão de Pessoas na FIA. Professora, muito bem-vinda ao nosso podcast, prazer em recebê-la. Prazer é meu, Emerson. Professora Elza, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast da Anefac, e eu estou sabendo que você está com um livro novo aí na praça. Conta pra gente um pouquinho sobre esse novo projeto. Trata-se de um livro de carreira e liderança, Emerson. É um livro que foi organizado por mim e pelo professor Joel Dutra e o professor Leonardo Trevisan. Eles foram meus orientadores no mestrado e no doutorado. E trabalhamos juntos em forma de grupo de pesquisa. Então, esse grupo envolve pesquisadores, tanto da PUC de São Paulo, quanto da USP, da Faculdade de Administração. E as reflexões que nós fazemos passam por diversos assuntos dentro desses dois temas. Eu estava dando uma folhada, professor, e eu vi que ele fala de dois temas aqui que me chamam muita atenção, que é incerteza e falta de consenso. Incerteza, diante desses tempos que vivemos cada vez mais claro sobre isso, e falta de consenso é um tremendo desafio para a liderança. Fala pra gente um pouco sobre essas duas palavras que dizem tanta coisa. O que acontece é que no passado nós tínhamos estruturas organizacionais que eram mais rígidas, elas eram bem montadas, cheias de regras, e elas balizavam o nosso comportamento, a maneira como nós fazíamos as coisas. Hoje em dia, essa rigidez foi substituída por flexibilidade. Por quê? Porque o mercado não aceita empresas rígidas, a empresa precisa se adaptar o tempo todo, e internamente as pessoas também esperam mais flexibilidade. Isso acaba gerando a falta de consenso. Então, a rigidez, ela gerava um consenso relativamente forçado. Então, se por um lado isso era ruim, tinha o outro lado que fazia com que as coisas ficassem um pouco mais fáceis de entender. Hoje em dia, nós trabalhamos num terreno muito movediço, e esses dois temas, carreira e liderança, eles acabam de alguma forma obscuros para todos nós. Sim. E, professora, pegando um gancho ainda na falta de consenso, que é um desafio tremendo para a liderança, uma outra parte que traz também é como convencer e comprometer, que acho que é um tema relevantíssimo nesses tempos de polarização política, nesses tempos de contestação, muitas vezes, da ciência, enfim, de rede social, onde todo mundo tem opinião. Então, esse é um desafio gigantesco para quem quer e deseja fazer liderança nas organizações. É, de fato, a liderança, ela ganhou, dizia os novos, né? Porque, antigamente, também o fato de você ter um líder dentro da organização, que a organização dissesse que era seu líder, fazia com que você obedecesse de alguma forma. Hoje em dia, as pessoas também contestam o próprio líder e, por outro lado, ele tem o desafio de fazer com que as pessoas sejam comprometidas, né? Fazer com que a equipe, com que os seguidores dele ou dela se comprometam com os resultados do trabalho. E isso faz com que o líder ganhe novos desafios, né? E esses desafios, eles acabam levando o líder a ter que se desenvolver muito mais, a ter que aprender a lidar com contextos mais voláteis, com pessoas mais questionadoras, né? Então, é um líder que vai precisar o tempo todo adaptar o estilo dele, as diferenças de equipes, as diferenças dos seguidores, ele vai ter que ser um líder mais completo. É isso que a gente chama de uma liderança disruptiva? Ou isso seria só um grande modismo, esse nome para este contexto? É, a gente, nós temos mania de colocar nomes, né? Mas eu não acredito também que a disrupção seja completa, porque mesmo com estruturas mais flexíveis, as estruturas ainda existem, ainda existem normas, a hierarquia ainda existe, né? Para a liderança ser absolutamente disruptiva, a gente tem que imaginar um padrão de independência do líder em relação às estruturas organizacionais, que ainda não existe na maior parte das organizações. Mesmo nas organizações que se dizem completamente flexíveis, a gente acaba vendo uma hierarquia, uma estrutura paralela, mesmo que não formal, levando a certos limites, né? Mas acredito que seja um caminho, assim, que a gente acaba querendo seguir por modismos ou não, né? Isso tem a ver com as fronteiras móveis entre indivíduos e organização? É, a ideia de fronteiras móveis, ela tem a ver com o fato de que antes falávamos em organizações estabelecendo fronteiras, né? E nunca imaginávamos que o indivíduo também estabelecesse fronteiras. E hoje em dia, a gente percebe que o indivíduo também coloca limites nas relações, né? E que existe uma troca entre indivíduo e organização, e que essas fronteiras, elas são móveis, depende do momento, elas têm a ver com relações de poder, né? Que se estabelecem entre a pessoa e a empresa. Hoje em dia, a pessoa, ela não se sente tão vulnerável à organização, mas ela, para quem tem uma visão mais avançada de carreira, vai ver a empresa como parceira, né? Então, a gente vai tendo um poder mais transitório entre empresas e pessoas. Uma ideia um pouco do mundo líquido, né? Essa coisa das relações, elas não são mais tão duradouras. O indivíduo hoje não se vê, talvez, acessando uma empresa no seu início de carreira, esperando que essa carreira toda seja criada nesta mesma organização, né? E isso vai gerar também, professor, uma coisa que eu vi lá no livro, que é protagonismo na gestão de carreira. De fato, a responsabilidade deste indivíduo, que nós chamamos de trabalhador, né? Mas, no fundo, é um indivíduo, um ser humano, ele passa a ter, de fato, que assumiu um protagonismo da sua carreira. É, a ideia de protagonismo, ela permeia toda a discussão de carreira hoje em dia. Mesmo que você trabalhe em uma empresa que até te ofereça possibilidade de que você tenha uma carreira mais longeva da empresa, que você fique mais tempo, essa mesma empresa, ela vai ter um discurso de que você é o protagonista, né? Então, as possibilidades de movimentação, muitas vezes, existem, mas se a pessoa não assumir para si a responsabilidade de buscar seus objetivos, de buscar movimentações, a empresa também não assume mais essa responsabilidade, né? Mesmo que ela ofereça uma estrutura de movimentação, é a pessoa que vai ter que buscar o seu desenvolvimento, que fazer seu network e fazer a carreira acontecer. Ou seja, a dinâmica das conexões, ela é cada vez mais forte para todos nós, né? É, na verdade, ninguém é isolado, né? Empresa precisa fazer alianças, né? A gente olha para uma empresa e fala assim, fala da empresa e alguém fala, nossa, essa empresa foi comprada, ou essa empresa se juntou com tal empresa, formaram um grupo, né? E do nosso lado, como pessoas, como trabalhadores, é a mesma coisa, né? A gente precisa saber fazer parcerias, essa parceria que sustenta o nosso crescimento, que sustenta a nossa movimentação no mercado de trabalho, né? São os nossos colegas que validam a nossa competência, que dizem assim, olha, pode procurar o Emerson, porque ele é bom de entrevista, né? Ou seja, é o mercado que dá esse tom, né? Que valida a nossa competência, então nós precisamos saber estabelecer laços, né? Nós precisamos saber fazer as nossas conexões. Na verdade, somos um espelho do que a empresa faz, é um mercado de pessoas e um mercado de empresas, né? Que se juntam quando a gente está prestando serviço para alguma organização. Isso é um pouco do que se trata aí de vontade do indivíduo e necessidade da organização, né? Tem que haver essa combinação, né, professora? É, hoje em dia acredita-se que isso é tudo, né? A gente fala em valores, né? A gente fala que o que você chamou de vontade no meio de RH, de direção de pessoas, a gente fala que se os valores organizacionais não forem condizentes com os valores do indivíduo, fica difícil que essa conexão da qual nós estávamos falando aconteça, né? Essa conexão, a gente acredita que ela precisa ser mais natural e ao mesmo tempo mais estrutural, assim, tanto para a empresa quanto para as pessoas. Professora, e transição de carreira vai ser cada vez mais comum, né? Você brincava aí, procura o Emerson porque ele é bom de entrevista, mas na realidade eu vejo muito isso aqui também como uma possibilidade de transição, né? Você, no passado, era um professor de sala de aula, hoje você precisa fazer uma live, hoje você precisa fazer outras coisas que talvez você não era demandado. Assim como um profissional da área administrativa, hoje também precisa ter outras habilidades, até muito de comunicação, né? Porque tudo é remoto, em tempos de pandemia o pessoal está fazendo home office muito forte, enfim. Isso também acaba tendo que adquirir novas competências que você talvez nem pensasse que você um dia precisaria, né? Mas o próprio mercado, a própria demanda vai gerando isso. Então, transição de carreira é um tema muito em evidência hoje para quem lida com os temas de transição de pessoas, né? De carreira de gestão de pessoas, Pedro. Sim, é um tema que eu estudei lá no meu doutorado há muitos anos atrás, né? E que ele continua muito forte, cada vez mais forte, porque nós vivemos algumas transições que são grandes, a gente chama de macro transição, né? Então, nós percebemos bem. Então, por exemplo, ó, mudei de emprego, mudei de profissão, né? Mas tem outras micro transições que a gente vive o tempo todo e nem percebe tanto. Por exemplo, neste momento em que nós estamos vivendo, nós vivemos uma transição enorme no nosso modo de trabalhar e fez com que a gente tivesse que desenvolver diversas competências que nós temos, né? E a tendência é que isso continue, né? Que a gente tenha que se adaptar o tempo todo. A gente acaba tendo que aprender a lidar com transições e é isso que faz com que a gente seja mais receptivo às mudanças que, pelo que eu entendo, não vão parar de acontecer. Tá certo. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no podcast Momento Anefac. Foi um prazer bater esse papo contigo. Foi um prazer para mim também, Emerson, e muito obrigada pelo convite. Contem comigo sempre que precisar. Bacana. Este foi mais um episódio do programa Momento Anefac, com conteúdo novo todas as terças e quintas. Siga conectado conosco. Um abraço e até a próxima. Educa Anefac.